MÚSICA Neste princípio da gala queremos agradecer-se algo muito especial que aconteceu não em Portugal, aconteceu em Itália, é verdade. Queremos começar-se por agradecer aos atletas e treinadores do Conselho de Óbidos que representaram Portugal no intercâmbio desportivo internacional em Reggio Emília, Itália, no ano de 2018, trazendo diversas medalhas para o nosso Conselho. Por isso mesmo queríamos começar por chamar os atletas que participaram neste intercâmbio desportivo com o vosso aplauso. Pode ser? A equipa técnica que os acompanhou, chamamos ainda o ateliê de gastronomia composto pelos técnicos de nutrição do município de Óbidos e pelos cursos profissionais de cozinha do agrupamento de escolas José Fadóbidos, sob a coordenação da professora Inês e do professor João Alpalhão, por prestar-se o nosso agradecimento pelo trabalho desenvolvido e pelo apoio que têm dado nas iniciativas promovidas pelo município. Entregam as lembranças a senhora vereadora Margarida Reis, o senhor vereador José Pereira e o senhor presidente Humberto Marques. A senhora vereadora Margarida Reis, o senhor vereadora Margarida Reis, o senhor vereador José Pereira e a senhora vereadora Margarida Reis. Eu vou pedir o vosso aplauso para Número 3, em Cállaro. O senhor vereador Margarida Reis, o senhor vereador Margarida Reis. A dizer que o Número de Turin é mentor e presidente da Associação Portuguesa de Surf Adaptado, finalista do último Mundial de Surf Adaptado, que se realizou na Califórnia, Atleta Paralímpico em Atenas em 2004 Formadores em diversas modalidades sobre o tema do desporto adaptado Tivemos o prazer de o ter cá em Óbidos, foi um sucesso Muito obrigado, um aplauso para eles todos nós Quem entrega este galardão, prémio homenagem da nossa gala É o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Engenheiro Humberto Marques Já agora aproveito para dizer que estes galardões foram feitos por um escultor Que agora se juntou a nós no Espaço Ó, o Mestre Carlos Oliveira Permitam-me que faça nesta reta final uma intervenção Naturalmente de agradecimento a todos os homenageados A todos de forma individual, que fazem competição de forma individual A todos os que fazem competição, desporto de forma coletiva Mas também àqueles que estão por trás de cada um de vós Sejam técnicos, dirigentes, as vossas famílias Que faça aqui, de facto, uma nota pública de agradecimento Quero, de resto, também fazer aqui um agradecimento público nesta gala Ao trabalho que a Sra. Vereadora Margarida Reis E a restante equipa que hoje vimos parte dela Aqui a entregar prémios, muitos outros A entregar o testemunho E de facto parece um programa com muito tempo Tem apenas um ano, 16 medidas E que tanto já parece ter para contar Parabéns à Sra. Vereadora E parabéns a toda a equipa que tem acompanhado E fazer também um agradecimento a todas as instituições Federações Desportivas Mas também à Dra. Ana Pisco Que representa aqui o Acese Oeste Norte E também à Dra. Fátima Pais Que, de alguma maneira, tem contribuído Eu diria, tem contribuído muito Para aquilo que é o grande objetivo do desporto No nosso território E eu creio, do desporto, também para o país Que é precisamente este posicionamento Não só de competição Mas de melhorarmos a partir do exercício físico De hábitos e de mudanças de hábitos e comportamentos De podermos prevenir Ter saúde E manter esse estado de saúde Se calhar é o momento de darmos um salto maior Para este mais ativo Para esta prevenção E quem sabe Se a RS Lisboa-Val do Tejo Não pode ser também parceira De forma direta Num alargamento deste programa Dos 8 aos 80 Para a saúde e bem-estar Gastando menos Nos médicos Na medicina Na indústria farmacêutica De resto Eu creio que estes dois jovens Deram-nos hoje Duas grandes lições A primeira grande lição É de que afinal O desporto não tem limites E isto foi-nos mostrado hoje E ouvimos no documentário A segunda grande lição Que eu retiro E que seguramente cada um de vós Que está sentado aí Também retirou Foi esta É que muitas vezes No egoísmo No silêncio Carpimos Algumas mágoas Alguns limites Algumas dificuldades Alguns problemas E que problemas são esses Quando temos Um atleta E refermo-me aqui Ao Nuno Vitorino Que dizia Nas suas Nos seus comentários Ele não quer apenas Fazer O que pode Ele quer Viver Fazendo aquilo Que gosta de fazer Eu creio que estes Dois jovens Deram-nos hoje Duas grandes lições A primeira grande lição É de que Afinal O desporto Não tem limites E por isso Nuno E Caia Eu quero Dar-vos um enorme abraço E um enorme agradecimento Esperando Que muitos portugueses Possam olhar para vocês E verdadeiramente Inspirar-se E ver Que homens E que homens De H Grande Na dimensão humana E vocês Representam isso mesmo Essa dimensão maior Esse Exemplo E um exemplo Que também me vai servir No meu dia-a-dia Sobretudo Naqueles momentos Mais difíceis E que todos os temos Mas Que eu vou-me lembrar Deste momento E dizer assim Afinal Há gente muito mais forte Do que eu E vocês são essas pessoas Mais fortes Do que todos nós Um exemplo Aplausos